A Maria Aparecida Ramos Pereira, ela é do Lago do Taboão, Lago do Tanque do Moinho, perdão. Ela faz o seguinte, ela deixou os dados dela, depois eu passo para o Gonza. A Maria Aparecida diz o seguinte, Gonza, pedimos ao prefeito melhorias no bairro, porém ele promete, promete por várias vezes e não cumpre. Então eles se sentem traídos, as pessoas da comunidade do bairro. O senhor como vice-prefeito, o que o senhor pode fazer pelo povo daqui? Pois ainda acreditamos no senhor. Eu pessoalmente, Maria Aparecida, acredito no vice, mas no prefeito não acredito mais. Asfalto e luminária, está pedindo luminária lá também. Então, sobre a luminária, Maria Aparecida, eu contei aqui com segurança daquilo que eu estou falando. Nós vamos ter um tempo onde lâmpadas serão trocadas e, com relação ao asfalto, há uma decisão por parte da prefeitura de fazer o asfalto nas principais ruas do Lago do Moinho. Eu não sei se você mora numa rua principal ou não. Nesta primeira etapa, as principais ruas. Porque a prefeitura vinha no escalonamento. A prefeitura tinha demandas de outros bairros, e o Zé Neto sabe disso, que está terminando agora lá o Iguatemi, não é isso? Iguatemi? É, está terminando. O Julieta Cristina. O Julieta Cristina, sim. O Iguatemi é a entrada do Iguatemi. E o Julieta Cristina está sendo terminado. Então, são bairros que vieram mais com um número maior de moradores e que vão sendo atendidos na medida da disponibilidade da prefeitura. Porque nós não temos dinheiro para fazer tudo de uma vez só. E a gente precisa também de contar com um número de moradores que justifique. Então, como é que a prefeitura faz? Ela vai nos bairros onde moram mais, o maior número de pessoas, que já tem essa demanda faz algum tempo. E isso facilita muito para a prefeitura a movimentação, a pavimentação. Agora, os bairros que não moram tanta gente ainda, começam-se pelas ruas principais do bairro, tomara que você more numa rua principal, e em seguida faz-se as outras que são de menor volume de trânsito. Muito bem. Eu tenho mais algumas colocações. Gonza, a gente, claro que eu sei que eu conheço você muito bem, e não é de hoje, que temos várias coisas em andamento. Mas hoje Bragança passa por uma dificuldade tremenda. Cidade está esburacada, está difícil, ela não está bonita, como a gente gosta de saber, problemas crônicos acontecem. Eu queria que você falasse para o telespectador o porquê que a prefeitura hoje, na administração PSDB, desde 2005, com o Jango Ijoca e agora com você e com o Jango, é tão difícil as coisas, os contratos licitatórios com problema, as obras que não andam, sabe, parece que a coisa está emperrada, parece que a prefeitura não está andando. O que está acontecendo dentro da administração que passa para nós e para a população essa situação difícil que vive hoje Bragança Paulista? Olha, Zé Neto, eu vou te falar o seguinte, depende do ângulo que você olha. Eu diria que tem situações que a prefeitura passa mesmo essa sensação, quando a gente olha, por exemplo, o prédio do fórum, que vai para a terceira empreiteira. O município perde dinheiro com isso? O município não perde. Vai para a terceira empreiteira. Ora, a primeira foi lá, fez a fundação, abriu o bico, não podia continuar. Veio uma segunda, começou a ir bem e parece que também entrou em dificuldades financeiras. E vai ter que ser feita uma nova licitação. Quando você olha alguns problemas em outras obras, como, por exemplo, a Tancredo Neves. O mercado municipal. O mercado municipal. Então, tudo isso passa uma sensação de que a prefeitura não está administrando corretamente. Esse é um ângulo de visão. Mas quando você tem outras coisas da prefeitura, isso é importante colocar. Porque quem diz que a cidade está arrebentada, abandonada, largada, essa pessoa não está olhando a cidade. Ou então, ela só olha as coisas que ela quer ver. Porque quando você olha todo o investimento que tem sido feito em outras áreas da administração, que são inegáveis os investimentos e os resultados, inegáveis, Então, você vai ver que essa é uma administração que tem coisas boas, que tem coisas difíceis acontecendo. Mas por que essas coisas estão acontecendo? Essa é a minha pergunta. Por quê? Primeiro, que a prefeitura não foi feliz no ter uma política de atração de boas empreiteiras. Ela não atraiu empresas capitalizadas. Ela não atraiu empresas com capacidade efetiva de realização de obras. Eu não estou dizendo todas. Mas algumas empresas que prestaram serviço para Bragança, elas realmente não estavam capacitadas para prestar o serviço. A maior prova foi o resultado que elas deixaram aqui. Então, para isso, com dois anos de mandato, que é o tempo que eu estou lá junto com o Jango, que nós analisamos isso com carinho, com critério, nós estamos procurando agora buscar dentro da lei das licitações as brechas para contratar empresas que tenham capacidade financeira. Que sejam capazes de suportar uma remessa de dinheiro que vem do Estado, por exemplo, para fazer a obra do Fórum. Então, se há algum atraso nessa remessa do dinheiro, fruto até da burocracia, que o cidadão tenha condições de bancar a obra. Mas como é que vocês vão fazer isso se a licitação é o menor preço? Pois é, mas existem formas de fazer. Eu vou dizer só um exemplo aqui. Não sei se o cidadão está acostumado, quem está nos assistindo hoje está acostumado com isso ou não. Você pedir só o capital social da empresa não funciona. Por quê? O capital social, a empresa pode ter sido criada há 10 anos atrás e tem lá o mesmo capital social. O que a gente tem que pedir é o patrimônio líquido da empresa. O que é isso? É saber qual é a situação da empresa hoje. Um menos o outro. Então, essas dificuldades vão ensinando para a gente o caminho. Nós esperamos, por exemplo, fizemos todo um trabalho para a construção, reforma, restauro do Teatro Carlos Gomes Antigo Colégio São Luís. Vocês sabem quantas empresas vieram e compraram o edital de licitação até hoje? 29 empresas. E a qualificação das empresas? Empresas de excelente nível. Nós estamos tomando um cuidado também com a fiscalização das obras que vão acontecer lá. Nós queremos ver se a gente faz essa obra, não só a obra maravilhosa que vai ser, de um polo turístico fantástico, que vai ser o prédio do antigo teatro mais o jardim público junto, uma coisa que a cidade ainda não tem ideia do que vai ser, e nós vamos estar divulgando vídeos a esse respeito. Nós queremos ver se isso daí passa a ser um marco para o resto da administração, para a construção de escolas, para a construção de postos de saúde. Agora, nós estamos aqui com o dinheiro para fazer a pavimentação das ruas. E eu tenho aqui a relação do que é que vai ser pavimentado. A gente podia falar do asfalto voltando de intervalo? Posso. Antes da gente ir só para o intervalo, deixa eu mostrar para o Gonza, que eu sei que o Gonza já viu, o mercado municipal, já que citou aí o que aconteceu no mercado municipal. Põe para a gente um pouquinho aí. Foi assunto na sessão da Câmara Municipal da última terça-feira. Nossa equipe de reportagem foi ao local e viu que a situação... Só a imagem para a gente. Eu quero só a imagem que eu sei. Caiu tudo isso aí, não é isso? Eu estive ontem lá. É. Quer dizer, está completando um ano, né? Hein? Estaria completando um ano nessa obra tão morosa. Isso, completando um ano. Pois é, e com razão. Pois é, mas com razão. Uma obra semi-acabada. Pois é, com razão. Então eu quero dizer que este tipo de reclamação está certa, está justa, é verdadeira, não tem como encobrir só com a peneira. Agora, eu não subi lá, mas com certeza a empresa que fez a fixação destas telhas de plástico, esse forro de plástico, ela não fez a fixação bem feita. Por quê? O material é de qualidade, o material é bom. O problema foi a fixação. Então, ora, este é o caso que eu estou dizendo para você. Quando você vai contratar uma empresa, ou você vai atrás da empresa boa, ou você começa a penalizar as empresas que não estão prestando serviço direito, para que essas empresas fiquem excluídas de participar de licitações no município. Porque, eu vou dizer para você, Zé Neto e Antônio Carlos, aquilo que tem que ser reconhecido, nós temos que reconhecer sim. Agora, o nosso papel é apontar o caminho da solução. E se alguém pensa que eu concordo que isso vai continuar desse jeito para sempre, pode ter certeza que eu não concordo, não. Pode ter certeza que a minha posição é de crítica também a esse tipo de assunto, e que a gente mude efetivamente o rumo das coisas. E como é que muda o rumo das coisas? Melhorando uma licitação, selecionando sim empresas que vêm prestar serviço para o município. O senhor tem atuado nisso? Unindo as empresas. O senhor é vice? Eu tenho atuado de acordo com aquilo que é permitido ao vice-prefeito fazer. Então, ao vice-prefeito é permitido sentar, discutir com o prefeito, discutir com o secretário de obras, discutir com o pessoal de compras, discutir o assunto amplamente e pedir para as pessoas que tenham mais atenção nessas coisas, porque não é só o desgaste político. Se fosse só o desgaste político, ainda poderia dizer, ah, ela não continua mais na política e tal. Não é só o desgaste público. Só para você ter uma ideia, Antônio Carlos, o Julieta Cristina, o senhor Gonzaga Pires Matias, está acabando lá. Está acabando. Está bem feita a obra? Não. Não está? Não, porque o principal que é a APP lá, não mexeram ainda. Não, mas espera um pouquinho. Só para me finalizar meu raciocínio. A obra como um todo, você disse que não está boa? Não, porque se você não acertar o lago embaixo, você vai prejudicar a parte de baixo. E o resto? Não, eu vou te falar do resto. Lá, o que era para se gastar 400 mil, vocês vão gastar 1 milhão e 200 para fazer a mesma coisa. Mostra mais uma vez que projeto errado. Eu não sei de onde você está tirando esses números. Mas como você está falando isso... Eu lhe falo dos números. Não, como você está falando isso... Quase 300 mil reais para a primeira parte e não saiu. Você está falando uma coisa que é séria. Muito séria. Você está dizendo que o que ia gastar 400 vai gastar 1 milhão e 200? Exatamente. Bom, esse é um assunto que você não tem a dúvida que eu vou examinar. Porque você está fazendo uma afirmação que é séria. Você está dizendo que vocês vão gastar três vezes mais. E se você está fazendo essa afirmação, você não tem a dúvida que eu vou examinar. Eu vou querer saber por que é que saiu essa informação. Porque eu gosto quando as coisas são... As reclamações acontecem, desde que elas sejam bem embasadas. Eu espero que você esteja bem embasado. Eu normalmente sou bem embasado. Então está bom. A gente fala qualquer coisa. O senhor pode pegar a emenda do Vanderlei Macris, 297 mil reais. A placa saiu do governo federal, até apodreceu. Foi feita uma rua. Veio a chuva, obra mal feita. A chuva levou tudo. Foi feita de novo. Teve que refazer de novo. E agora estão fazendo de novo. É a terceira vez que estão mexendo. E vou dizer para o senhor, se não mexer no lago lá embaixo, onde toda essa água está sendo canalizada, vai se gastar dinheiro de novo. Zé Neto, eu quero perguntar para você o seguinte. E o resto das obras lá? As coisas não estão bem feitas? Gonzaga, a rua está ficando bonita hoje em cima. Acho lindo, tá? O asfalto de primeira qualidade. Mas estão se esquecendo do principal. Então você está falando do lago. Que é onde a chuva está sendo canalizada. Você está falando da drenagem do lago. Exatamente. Tá bom. Então, você não tenha dúvida que eu vou ver esse assunto e você vai ter a resposta sobre isso. Entendeu? Vai ter a minha resposta sobre isso. Vocês estão gastando três vezes mais para fazer a mesma rua. E isso eu vou levar em consideração, isso que você está falando, porque eu acho inadmissível que seja assim. Gastar três vezes mais... Eu vou fazer, eu pedi licença só para a gente fazer um intervalo. Ainda tenho. Vou pedir para a nossa técnica dois minutos de intervalo para voltar rápido, porque o assunto está bom. Só para finalizar em relação ao mercado, que não se ocorra mais, porque demorou tanto para fazer, houve aquele desgaste. Aí fez uma obra bonita que foi a do mercado, que de uma certa forma apagou a demora, aí acontece isso e cai por terra. É lamentável. É lamentável. Rápido intervalo, voltamos já já com o programa coletivo da imprensa, hoje entrevistando o vice-prefeito Luiz Gonzaga Pires Matias. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por Quintena Coelho